Manancial de consolo e conselho, guia de exemplos e ensinamentos, mestre silencioso e em permanente disponibilidade, a Bíblia é o mais secreto confidente e ninguém sai de suas páginas sem receber apaziguadora resposta para suas dúvidas e consolo para seu desespero. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Bem-vindo a mais um programa Avivamento Teresina. Bom dia, bom dia você de casa, você que está nos assistindo agora, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Eu sou o pastor Zezinho Siqueira e esse é o programa Avivamento Teresina, para abençoar sua vida, abençoar sua casa, abençoar a sua família. No programa de hoje nós vamos dar destaque ao valor da Bíblia Sagrada. A palavra Bíblia quer dizer biblioteca, é um conjunto de livros. Nós temos 66 livros reunidos, onde nós podemos aprender muito e sermos edificados. Algumas pessoas usam a Bíblia como um amuleto da sorte. Abram a Bíblia em Salmos 91, colocam numa mesa, numa estante, esperando que a Bíblia por si só venha trazer sorte para sua casa. Outros veem a Bíblia como um livro de difícil interpretação. Mas nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando a Bíblia Sagrada está fechada, ela não tem efeito na nossa vida. Mas quando a Bíblia Sagrada está aberta e estamos lendo-a, meditando nas suas palavras, é a boca de Deus falando conosco. Nós vamos ouvir uma parte da pregação que ministramos na Igreja de Avivamento Cristão, dando destaque justamente ao poder da palavra de Deus. Dobra sua atenção, Deus vai falar com você. Eu quero dar ênfase que é o versículo 32 que diz, e questionaram-se entre si. Porventura não nos queimava o coração, quando Ele durante a nossa jornada nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Porventura não nos queimava o coração? Talvez na tua tradução diz assim, não ardia em nós o coração? Tem alguém que tem essa expressão? Não ardia em nós? Não queimava o nosso coração quando Ele nos falava? O contexto dessa palavra é Jesus ressurreto. Jesus já havia ressuscitado. E Jesus começa a aparecer para o povo. Já havia aparecido para Maria. E Pedro e João já tinham corrido para o túmulo. E lá não encontraram Jesus, apenas as vestes, o manto. E agora Jesus aparece para esses discípulos. Coração inflamado. Diga coração inflamado. Diga coração inflamado. Aleluia. Quando os discípulos tiveram a revelação de Jesus, tiveram certeza que, de fato, quem tinha acompanhado eles, era Jesus. O que eles se lembraram, o que eles tiveram como sinal mais forte, de que de fato Jesus era mesmo Ele desde o início. E eles deveriam ter entendido, percebido essa presença de Jesus. O sinal mais forte era, o que ele sentiu no coração, enquanto aquele homem falava. Porventura, não ardia o nosso coração, como é que a gente não conseguiu perceber que era o Senhor. O nosso coração parecia que ia pular para fora. O nosso coração estava se derretendo. Estava como se estivesse diante de uma lareira. O nosso coração estava queimando. Como é que fomos tolos, a ponto de não perceber que era o nosso mestre. Imagina quanto nós poderíamos ter esfrutado melhor da presença dEle. O quanto nós poderíamos ter perguntado outras coisas, se soubéssemos desde o início que era Ele. Mas ardia no nosso coração e a gente não sabia que era Ele. Como assim? Não foi o manto, não foram as mãos furadas, não foi o cabelo, não foi o cheiro. Alguma coisa de sobrenatural tinha, na vida daquele homem, ao andar conosco. Estava na fala dEle. A palavra que saia da boca dEle, queimava o nosso coração. E a pergunta que eu te faço é, a palavra de Deus ainda queima no teu coração? Tem queimado o teu coração? Eu quero te antecipar dizendo que, se você lê a Bíblia e ainda sente o coração queimar. Se você escuta uma pregação e ainda sente o coração queimar. Se ao ouvir algum trecho bíblico, queima, alguma coisa toca, alguma coisa mexe dentro de você. Saiba que Jesus está perto de você. Saiba que não foi uma mera leitura, não foi um mero pregador falando. Saiba que não foi um mero áudio que você ouviu. Você ouviu o próprio Jesus falando com você. E esse é o nível em que o Senhor quer que todos nós cristãos vivamos. Vivamos esse nível, sabe? Nada de frieza, nada de comodismo. O Senhor não gosta do morno. O Senhor gosta do quente. Alguém que está queimando por Ele. Então, se existir uma coisa, uma meta que nós podemos colocar de maneira saudável em nosso coração é. Não vou viver um dia sem sentir a palavra queimar no meu coração. Todos os dias eu quero experimentar a palavra queimando dentro de mim. A palavra ardendo dentro de mim. Porque quando a palavra começa a esfriar dentro de nós, irmãos. Nós começamos a ficar cru. Diga cru. Diga cru. Você não pode ser cru. Você tem que estar assado o tempo todo. Você tem que estar esquentado, aquecido o tempo todo na fornalha de Jeová. Ser quente. Ser um crente quente é um crente apaixonado pelo Senhor. É um crente acessível e sensível a voz do Senhor. Alguém que quando Deus começa a falar o coração derrete. Alguém em quem Deus ainda tem acesso no coração. E nós precisamos submeter o nosso coração à transformação do Senhor. Precisamos submeter o nosso coração ao queimar da palavra de Deus. E eu te digo, meu irmão. Quando nós lemos a Bíblia. Quando buscamos intimidade com a Bíblia. Quando buscamos ouvir a voz de Deus na palavra. Ele fala conosco. Na verdade, a palavra de Deus é a ferramenta que Ele tem para aquecer o nosso coração. Transformar o nosso coração. Quebrantar o nosso coração. Tudo que Deus faz, Deus faz por meio da palavra. Eu estou frio, pastor. Eu estou... Oh meu Deus, faz tempo que eu não sinto nada. Meu irmão. Mergulhe na Bíblia. Começa a meditar como? Passa uma semana. De manhã, de tarde, de noite. Lendo. Meditando, lendo. Você vai ver, meu irmão. Rapidinho. O teu coração vai voltar a queimar. É impossível alguém expor o seu coração à leitura da palavra, a ouvir a palavra e não ser quebrantado. Tem esse. Até aqueles que vão estudar a Bíblia com o propósito de contradizer a Bíblia. A maioria deles tem se convertido a Augusto Cury. Ele crê em Deus. Ele crê em Jesus. Por quê? Porque ele foi estudar a Bíblia para contradizer a Bíblia. Um grande filósofo chamado... Josh McDowell. Tem livros dele. Tem até um filme dele. Ele escreveu... Ele e o filho dele escrevem muito. Ele escreveu um livro chamado... Mensagem que exige um veredito. Ele era um filósofo. Passou cinco anos estudando a Bíblia para contradizer a Bíblia. Não conseguiu resistir. Se converteu. Escreveu muitos livros provando cientificamente que Jesus... É o filho de Deus. Pense! Que mergulha na Bíblia e não é transformado. Porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é gloriosa. A palavra de Deus é pura. A palavra de Deus é santa. A palavra de Deus é forte. A palavra de Deus é água. A palavra de Deus é fogo. A palavra de Deus é base. A palavra de Deus é martelo. A palavra de Deus é espada. A palavra de Deus é tudo que você precisa para ser feliz. Vamos deixar a Palavra de Deus aquecer o nosso coração A Palavra de Deus aumenta a nossa fé Romanos 10, 17 Quer que diz lá? Diga para que, senão eu não vou dizer não, porque eu esqueci A fé vem pelo ouvir E ouvir a Palavra de Deus Apocalipse 1, 3 diz Bem-aventurado quem lê e quem ouve as palavras desta profecia Em João 17, 17 diz Santifica-os na verdade A tua Palavra é a verdade João 1, 1 diz No princípio era o verbo Na King James fala, no princípio era a Palavra E a Palavra estava com Deus E a Palavra era Deus Em Salmo 119, versículo 105 Lâmpada para os meus pés é a tua Palavra E luz para o meu caminho Salmo 119, versículo 9, versículo 11 Como purificará o jovem o seu caminho Observando conforme a tua Palavra Guardei a tua Palavra no meu coração Para eu não pecar contra ti Josué 1, 8 Lá diz Guarda a Palavra Toma a Palavra Não aparte essa Palavra da tua boca e do teu coração Medite nela de dia e de noite Porque ela te fará ter sucesso na vida Aleluia Aleluia Posso ouvir um Glória a Deus? Em Efésios capítulo 5, versículo 26 Fala Que Jesus santifica a igreja pela lavagem da água Pela Palavra de Deus Em Isaías 55, 11, 10 e 11 diz Assim como a chuva cai na terra E rega a terra E faz produzir legumes E cumpre o propósito Assim a Palavra que sair da minha boca Não voltará para mim Vazia Diz o Senhor Aleluia Em Mateus capítulo 24, versículo 36 Diz Não busque lá não Pode ser que não seja Mas é lá mesmo Lá diz Os céus e a terra passarão Mas as minhas palavras Não hão de passar Diz o Senhor Em Salmos 1, diz Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes O seu prazer está na lei Na palavra do Senhor E na sua lei Medita de dia E de noite Será como árvore plantada junto a riveiro de águas Cujas folhas não caem Dá o seu fruto na estação própria E tudo quanto fizer Prosperará Aleluia Eu posso ouvir um glória a Deus Manancel de consolo e conselho Guia de exemplo e ensinamento Mestre delencioso em permanente disponibilidade A Bíblia é o mais secreto e confidente E ninguém sai de suas páginas Sem receber apaziguadora resposta Para suas dúvidas E consolo para seu desespero A Bíblia é inerrante palavra de Deus É ela que você deve buscar É nela que você deve debruçar É ela que você deve ler Porque Deus vai te transformar por meio da palavra Porventura Não queimava o nosso coração Quando Ele nos falava Quando eu leio a palavra Quando eu escuto a palavra Só tem uma coisa a acontecer Ela vai queimar no meu coração Jeremias 23,29 Não é a minha palavra como fogo Diz o Senhor Aí tu fica aí lendo Harry Potter Lendo Sabrina Ainda tem Sabrina Lendo Paulo Coelho Chico Xavier Meu irmão para de perder Tempo leia Aquilo que vai agigantar a tua fé Que vai fazer de você um vencedor Matador de gigante Amém? Posso ouvir aleluia? Posso ouvir a glória a Deus? Nós estamos gravando irmãos Os cultos Porque nós estamos abençoando pessoas no Youtube No Facebook Amém? Quantos pregadores ungidos tem no Brasil E você passa o dia inteiro escutando eles? Tem ou não tem? Pois é Eu tenho recebido mensagens Dos quatro cantos do Brasil Confirmando o quanto Deus tem ministrado Ao coração dessas pessoas Através das mensagens no Youtube Facebook No quadro Canal do Empreendedor De hoje a gente dá uma dica Para os proprietários de mercadinhos aumentarem Eu andava tão desanimado Meio triste e preocupado Meu negócio na pior Tinha tanta gente me devendo Eu cobrava eles dizendo Paciência tenha dor Além do mais agora virou moda Ninguém anda com dinheiro Só quer pagar no cartão O meu caixa tava no vermelho Aí veio a Serviloja E me deu a solução Com a maquininha Serviloja na mão Eu vendo e recebo por antecipação Com ela eu consigo vender No crédito, no débito e dizer Eu aceito o cartão Com a maquininha Serviloja na mão Eu vendo e recebo por antecipação Com ela eu vou poder vender No crédito, no débito e dizer Eu aceito o cartão A Bíblia foi escrita num período de pelo menos 1600 anos Por meio de aproximadamente 40 autores que viveram em tempos diferentes Circunstâncias diferentes Por exemplo, Moisés Parte do que ele escreveu foi no deserto Parte no monte Davi escrevia parte das escrituras sagradas Olhando as ovelhas Na guerra, no palácio Salomão no seu nobre palácio Nós temos, por exemplo, um vaqueiro chamado Amós Que escrevia a Bíblia na sua simplicidade O apóstolo Paulo, parte das escritas Ele escreveu na cadeia Porque ele era preso por causa do Evangelho E assim nós vamos ter autores que escreveram a Bíblia Não se conheceram em tempos diferentes Circunstâncias diferentes Mas algo que você vai perceber Que toda a Bíblia de Gênesis Apocalipse Ela não é incoerente Você percebe que ela veio de uma só mente Uma só mente pensou E realmente trouxe para nós as informações bíblicas Que é a mente de Deus Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim Porque a profecia nunca foi produzida Por vontade de homem algum Mas os homens santos de Deus falaram Inspirados pelo Espírito Santo Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 Diz que a escritura Ela é inspirada divinamente Ela é divinamente inspirada Ou seja, Deus inspirou as escrituras sagradas Deus falou ao coração de homens Os quais escreveram para nós hoje Por isso vale a pena você crer No que está escrito na Bíblia sagrada Buscar conhecer o que a Bíblia nos ensina A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir E o ouvir a palavra de Deus E é por isso que nesse programa Nós estamos investindo tempo Falando do poder da palavra de Deus Nós vamos ouvir agora A segunda parte da mensagem Onde nós estamos falando Do poder da palavra de Deus Estamos falando das escrituras sagradas Do quanto a Bíblia sagrada É importante para a nossa vida Todo discípulo Todo cristão Que anda com o Senhor Deve conservar o seu coração Queimando por ele Eu vou dizer uma coisa para você A pior coisa Pior do que uma pessoa Que está começando na fé Ou está tentando conhecer a Deus É um crente que perdeu o Senhor Um crente que se perdeu no meio do caminho Um crente que se esfriou Um cristão que já não tem mais sabor Em ler a Bíblia Um cristão chamado O crente saudosismo Está ouvindo falando O crente saudosismo O crente do saudosismo É aquele crente Que tem 10 anos na igreja 15 anos 20 anos E ele passou a vida inteira Contando a história De como foi bom No começo da sua fé Como era bom Eu ia para os montes orar Eu lia a Bíblia direto Eu orava Me trancava no quarto Eu fui batizado com o Espírito Santo Quanto foi isso? Em 1915 E agora? Agora eu amadureci Amadureceu nada Você se esfriou Todo cristão deve cultivar E deve conservar o seu coração Queimando por Deus Quando a gente se converte Começa a se queimar pelo Senhor A gente quer pregar o Evangelho A gente evangeliza todo mundo Todas as pessoas estão perto A gente evangeliza 10 anos depois As pessoas estão indo Para o inferno do teu lado Você não tem coragem De abrir a boca para pregar Sabe por quê? Não é porque amadureceu não Não é porque agora Você está buscando oportunidade não É porque você se esfriou Na hora que você Começa a esquentar O teu coração de volta Você não aguenta Porque a boca Fala o que o coração está Cheio Quando alguém está do seu lado Contando o problema dela Ou contando piada Ou falando qualquer outra besteira Você não aguenta Você abre a boca E começa a colocar Para fora o que tem dentro de você E se você estiver cheio Da palavra Queimando pela palavra de Deus Vai sair palavra de Deus Para edificar o coração De quem está ao seu redor Eu posso ouvir Aleluia Eu posso ouvir Glória a Deus Então se você quiser Se acomodar Viver como um crente Acomodado Um crente frio Eu vou te indicar Algumas igrejas Para você ir Aqui tu não vai ficar Porque se tu ficar aqui Ou tu se esquenta Por você mesmo Ou tu se esquenta Que nós vamos dar na orelha Nós vamos perturbar O teu espírito Vamos perturbar O teu coração Se eu começar a perceber Que o povo vai estar prosperando E está se esfriando Eu vou pedir para Deus Mandar deserto Manda deserto Manda dificuldade Que é para esse povo Aprender E estar perto de ti Porque tem gente Que só busca Deus Que não está com problema E Deus não quer isso Deus não quer que a gente Busque Ele apenas Por causa dos problemas Deus quer que a gente Busque Ele por amá-lo E o que vai manter O nosso coração Aquecido no amor É a leitura da Bíblia É a palavra de Deus Ainda queimando Em nosso coração Porque quando ela queima Nosso coração Significa que Jesus Ainda está perto E porque é que a palavra De Deus queimou O coração Desses discípulos Número um Porque eles eram discípulos Eles eram discípulos De Jesus Quando você vai para João Capítulo 8 Versículo 31 Jesus fala para os judeus Que estavam começando A acreditar nele Se vocês permanecerem Permanecerem Perseverarem Na minha palavra Sereis verdadeiramente Meus discípulos Quem é que pode ser discípulo De Jesus? Quem é que consegue ser discípulo De Jesus? Aqueles que permanecem Na palavra Lavra Então preste atenção Quando Jesus começou A andar com aqueles homens Embora eles Não perceberam Com os olhos físicos Que era Jesus Quando ele começou a falar Alguma coisa testificou No coração deles O coração começou a queimar E por que começou a queimar? Porque aquele homem Estava falando E algo estava testificando Porque o que ele estava falando Eles passaram Três anos e meio Ouvindo Eles passaram Três anos e meio Ouvindo Jesus Andando com Jesus Então é por isso Que quando Jesus Começou a falar Quando Jesus Começou a pregar Começou a ensinar As escrituras Queimou No coração dele Puxa Deu saudade E depois eles questionaram Um com o outro Gente Como é que a gente Não percebeu Queimava o nosso coração A mesma coisa Que acontecia Quando ele pregava Para nós Quando ele estava Nos ensinando Aconteceu a mesma coisa Não podia ser outro homem Tinha que ser ele Tinha que ser Jesus Nós precisamos ser discípulos Irmãos Jesus falou assim Aquele que Permanecer Na minha palavra Se você permanecer Na minha palavra E eu permanecer Em você Você vai pedir tudo Em meu nome E eu vou fazer Número dois Por que que esses homens Tiveram o coração Queimando na palavra Porque eles Se comunicavam Eles se dedicavam Nas coisas Do reino de Deus Eles dialogavam A respeito de Jesus Jesus chega até perto deles E pergunta Ei O que que vocês estão falando aí? Estão falando de que? E sabe o que que eles estavam falando? Sabe de quem eles estavam falando? Da única coisa Que preocupava o coração deles Eles estavam falando de Jesus Eles estavam comentando sobre Jesus Eles estavam dizendo Gente, olha Cara Você lembra Cleopas Você se lembra Das palavras Das profecias Que ele liberou Dos milagres Que ele fez Do morto Dos mortos Que ele ressuscitou Como é que ele pôde morrer? Como é que pode ter acontecido? Como é que os nossos líderes de Israel Não reconheceram como o Messias Se ele é o Messias Aí Jesus entra bem no meio Desta conversa Deixa eu dizer uma coisa pra você Você quer que a palavra arda no seu coração? Você quer sentir o poder da palavra de Deus Na sua vida? Amém? Fale de Jesus Invista tempo conversando sobre a pessoa de Jesus Às vezes A gente vem pro culto E tira esse tempo pra ouvir sobre Jesus Vai pra uma casa de oração Aquele é um tempo em que a gente fala De Jesus Comenta sobre isso E nas tuas rodinhas Onde não é casa de oração E nem é o culto Você fala de que? Você dá notícia de que? A gente fala dos filmes A gente fala das novelas A gente fala Do Bolsonaro Que acabou de Israel E diz que você fala Então teu coração não vai queimar Se nós queremos que o Senhor Jesus Venha falar conosco Nós precisamos comentar A respeito dele Ele deve ser o centro Ele deve ser o assunto mais importante Das nossas rodas Eu posso ouvir uma aleluia? O apóstolo Paulo diz Olha, quando vocês se reunirem Alguns tem salmos Outros tem uma profecia Uma revelação Falam mutuamente Para edificar uns aos outros Nós precisamos Comentar a respeito Da obra de Deus Você precisa sentar na sua casa Com a sua esposa Com seus filhos Ou em alguma conversa E ter aquele momento Que se fala de Jesus Quando nós falamos de Jesus Ele vem Se apresenta Daqui a pouco você sai dali Meu Deus Que conversa boa Sai todo queimando Meu coração está pegando fogo aqui Por quê? Porque quando a gente Para para falar de Jesus Ele se apresenta Ele vem Está perto da gente Nós precisamos Ser um povo apaixonado Não um povo religioso Um povo que se concentra Para se lembrar de Jesus Só quando vem na igreja Está errado Nós precisamos ser um povo Que vive o tempo todo Falando de Jesus Se no ambiente onde você está Não cabe Jesus Também não te Ou cabe Cabe? Se o ambiente onde eu estou Não cabe o meu Jesus Também não me Cabe Jesus entra No ambiente De homens Que estavam falando dele E ainda pergunta O que é que vocês estão falando? Ha! Estão falando do homem Que é o assunto do momento Rapaz Você não viu nos jornais? Você não viu O que Está passando aí Em todos os cartazes Do Facebook Do Youtube Só dá o homem Quem é o homem? Jesus de Nazaré O homem poderoso Em obras E em palavras Diante dos homens Diante de Deus E nós esperávamos Que ele ia reinar em Israel Matar o homem Aí Jesus começa a dizer Mas não era isso Era imprescindível Que isso acontecesse Não estava escrito No Moisés Nos salmos No profeta Que ele tinha que morrer Em prol do povo E ele explica Ele explica Irmão Eu vou dizer uma coisa pra você Ei Ei Está com falta de conhecimento Da palavra Está sem entender direito Cata uma turma E começa a ler E começa a tentar discutir Que Jesus vai entrar em cena E vai começar a explicar A própria Bíblia pra você Em Mateus capítulo 11 Versículo 25 em diante Jesus vai fazer uma oração de gratidão Ele diz Graças te dou ao Pai Que ocultaste essas coisas As palavras As escrituras sagradas Aos sábios e entendidos E as revelaste aos pequeninos Ou seja É Deus que nos revela as escrituras sagradas É Deus que nos mostra A verdade das escrituras sagradas E nos faz entender Compreender E assim Nós encontramos nas escrituras O poder para transformar As nossas vidas Eu quero orar por você Você que De repente Se identifica comigo No começo da minha fé Eu não conseguia entender a Bíblia Me dava angústia E agonia Quando eu ia ler a Bíblia E não conseguia entender De repente você é alguém Que não consegue entender As escrituras sagradas Eu quero orar Pra que Deus possa abrir O teu entendimento Para que você Uma vez entendendo as escrituras Seja transformado Pai Celestial Eu oro neste momento Por cada telespectador Pedindo que o Senhor Abra o entendimento Da palavra Uma vez entendendo a palavra Que o Senhor possa realmente Fazer o que o Senhor fez Na casa de Zaqueu Transformar A sua vida Da água Para o vinho Eu declaro Que a palavra do Senhor Entra nesse coração Com entendimento Que a revelação venha Mudando para sempre Esse coração Essa mente E essa família No nome do Senhor Jesus Graças a Deus Você gostaria de conhecer Um pouco mais As escrituras sagradas? Você é alguém Que se identifica comigo? No início da minha conversão Eu não entendia muito a Bíblia Eu ficava agoniado Quando eu começava a ler Eu não entendia Dava aquela agonia Eu queria jogar a Bíblia na parede Mas Deus abriu meu entendimento Ministério infantil Para seus filhos Temos um ambiente preparado Para você Venha nos conhecer E eu tenho certeza Que você não vai se arrepender Deus vai ministrar fortemente Ao seu coração Que Deus abençoe a sua vida Deus abençoe o nosso Brasil Abençoe o nosso Piauí Nossa Teresina E a sua família Em nome de Jesus Voltaremos no próximo sábado Com mais um programa Avivamento Teresina Se assim o Senhor nos permitir Fique com Deus E tchau tchau O tempo está passando E o diabo está conseguindo Te distrair E você não enche A lamparina de azeite Porque a Bíblia diz Que quando Jesus voltar Somente aqueles Que vão estar com as lamparinas Cheias de azeite É quem vão subir No arrebatamento Não fique envolvido Com este mundo De tal maneira Que você não tenha Tempo para Deus Eu te digo Meu irmão Se envolva com Deus Se envolva com a palavra De Deus Se envolva com o jejum Se envolva com o evangelismo Se envolva com as atividades Que a igreja promove Para você Se você vai viajar Viaje orando Viaje buscando Quando você estiver Diante dos bufês por aí Rejeita a comida E tira mais um jejum Para o Senhor Igreja do século XXI Acorde para a realidade Jesus está voltando Jesus está chegando Você não pode ser presa Você não pode ser pego Descuidado Distraído Igreja do Senhor Eu me rendo ao seu amor Quando se rendem A Igreja Avivamento Cristão Espera por você Na Avenida Presidente Kennedy 3901 Próximo ao Posto Bola Quinta-feira 19h30 Culto de Avivamento E domingo Às 18h Celebração E Avivamento Venha Traga sua família E experimente O milagre de Deus Esperamos por você